Com ele, seu amado, o crítico, sei lá, crítico, meu brother, parceiro de dupla de dois, o que você quiser. Zé Armando, boa noite. Fala aqui, muito legal, tá bom? Bom te ver. Que bom. Meu velho. Fala. Na última semana, muito se discutiu sobre o salário do Gugu Liberato. Foi. Eu acho isso uma, eu pessoalmente, como apresentador, acho isso uma falta de educação. Mas, enfim, se a Record cortá-lo, olha que absurdo, evita 600 demissões. De onde veio essa informação? Você acha correto expor tanto assim o apresentador? Eu acho que não é justo, mesmo porque, assim, o salário... Ele não pediu para ser contratado. E salário é algo que você discute ali, põe no contrato e fica no acordo entre a empresa e o artista ou o produtor, enfim. E aí, ao vazar essa informação, claro que essa é uma informação, se chega até a jornalista, quem deu foi a Keila Gimenez, da Folha de São Paulo. Se chega até a jornalista, é porque alguém deixou vazar. Porque esse é um dado confidencial. Então, você calcula 600 funcionários, dá mais ou menos 3 milhões, mas você joga um peso no que poderia ser a crise no Gugu. E aí, transforma, acaba crucificando o Gugu num momento em que não tem que ser feito isso. É o que você disse. Ele estava lá no SBT. A Record foi, chamou e apostou e disse, você vale 3 milhões ao aceitar, ao negociar ali. Não põe um valor, te chamam para um projeto, você fala, olha, eu vou por tanto. Eu falo, não, mas eu tenho a conversa, chega num acordo. E ali, nós somos responsáveis por esse acordo. Vamos ser claros, ele vende os 3 milhões. O programa está vendido por mais do que 3 milhões. Então, não tem prejuízo nenhum aí nisso. Então, é uma discussão que vai se arrastar lá dentro, na Barra Funda, nesses últimos dias. Muita gente discutiu isso. Claro que você tem duas alas, é um assunto muito polêmico. Porque tem gente que fala assim, não, está vendo, ele poderia abrir mão de uma parte, porque aí ajuda a não demitir pessoas. Mas também tem gente que fala assim, não, isso aí não deveria ter vazado. Não deveria ter sido esse a maneira como o assunto foi tratado. Então, enfim, agora se tem, a audiência está baixa, se o faturamento não é o que imaginar, aí é uma outra coisa. Você cobra fora do ar, em reuniões, cobra do diretor, do artista, do responsável, e cada um assume sua responsabilidade. Mas esse é um assunto... Tem que ser cobrado dos gestores dessa história, não de quem apresenta o programa. E é um assunto que se cobra de todo mundo, mas que essa cobrança aconteça numa sala de reunião. Claro. Num local apropriado. Que isso. E também estão falando muito sobre terceirização da programação da Record. Eu, pessoalmente, acho que o futuro da televisão vai ser esse. Agora, será que esse é o melhor caminho para superar essa crise? Talvez seja. Talvez seja o melhor caminho. Agora, tem que ver como é que também vai se terceirizar. Porque boa parte de uma produção de televisão já é terceirizada. Você contrata empresas, né? O próprio Gugu não é o Gugu. O Gugu, ele representa uma empresa que está ali. Se contrata a empresa do Gugu e ele é um dos elementos ali, traz diretor, quer dizer, já está tudo, já é meio terceirizado. Agora, tem o custo disso tudo. Claro. Do estúdio, da iluminação. A Record tem uma estrutura grande. Tem. Investiu pesado nisso. Então, essa terceirização precisa ser vista com todo respeito. Porque você tem uma estrutura, deixar a estrutura parada também é caro. Claro. Usar é caro, deixar parado, mas caro é. Vamos pular para outro. Falamos agora há pouco do SBT, que o Gugu veio lá. Há quem diga que em breve mudanças vão acontecer muito na grade do horário nobre. É. Se vai acontecer isso, alguns programas vão deixar de existir. Eles estão olhando já, e muito, Rony, porque em alguns momentos ali já dá sinais de desgaste. Por exemplo, o Cante Se Puder, com a Patrícia Bravanel, com o Márcio Ballas, é um programa que já desgastou. Está nítido nisso. Semana a semana a audiência vem caindo. E não é... Muitos falam assim, ah, porque é na quarta-feira, porque concorre com o futebol, porque não é o futebol, é o filme. Mas o fato é o formato. O formato já meio que desgastou. Então, o Cante precisa ser revisto ali. Assim como o Astros. O Astros já deu muito mais. Então, está mais do que na hora ali de se achar. E os executivos do SBT, coordenados pela Daniela Beirut, tem um comitê de criação ali, criativo. Eles já buscam soluções, identificaram isso já. O SBT conseguiu uma vantagem na vice-liderança ali, passou a Record e agora a Record voltou a crescer de novo. Então, mais do que nunca, eles precisam enxergar, olhar e opa, vamos frear esse processo. Uma outra coisa que eu tenho ouvido é o seguinte, é que o Sangue Bom, da minha amiguinha, Maria Delayde, é a nova malhação. Por que se comenta isso? Porque tem muito jovem nos papéis principais, né? Mas também, assim, pode ser uma nova malhação, porque tem gente jovem nos papéis principais, mas o texto tem um frescor, Rony. Delicioso. Eu acho que é uma das novelas, Amor à Vida é muito boa, Dona Xepa na Record também é muito boa. Flor do Caribe está também muito bem amarrada ali. Mas o Sangue Bom traz esse frescor, tem um frescor, tem umas sacadas rápidas, gostosas. Nós passamos por uma boa temporada de teledramaturgia. Será que esse tipo de história mais leve que Maria Delayde está levando é que o público gosta? Porque você está dando bom resultado, tá? Eu acho que é, eu acho que é. Porque na verdade, Rony, é claro que assim, em alguns momentos a gente vai querer um dramalhão mais pesado. Mas é bom também você assistir de vez em quando a Marisa Hort e a Ellen Roche. Eu vi as duas ali, porque a Marisa Hort persegue a Ellen Roche, que é a mulher mangaba. E a Marisa Hort lá vai contra a mulher mangaba, quer fazer tudo para a família ser preservada, os casamentos. Então, você tem um humor gostoso ali. Então, isso é bom. Às sete horas você chega em casa, você dá uma relaxada nisso, né? Bom, eu quero que você fique aqui, eu vou, volto, já falamos de tudo, de sangue bom, já falamos de tudo. Todas as novelas já estão no ar, né? Acho que todas, todas. Vamos de todas, né? Do que está vindo por aí, sim. Já volto. Fico aqui. Você sabe o que é agora, né? E-mail? E-mail. Então, estou na hora.